Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, trago para vocês a análise que preparei para o 13º com 53º episódio da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passarmos para o nosso vídeo. Sear está tentando se lembrar de suas memórias antigas. Por isso olham as fotos que tiraram junto com Iman. Quando Iman sempre mostra belas fotos, isso atrai a atenção de Sear. E ele perguntou a Iman, sempre tivemos dias felizes? Já tivemos dias ruins? Quando ele pergunta, Iman começa a se lembrar das brasas do passado. Ele se lembra especialmente dos tempos em que viveram no tempo de Iqbal e Kelserim por causa de Ziyab. Ocorreu-lhe quando assumiu o risco de ser um assassino de Ziyab. Depois, ele pensou na vez em que Sear atirou nele. Ele não consegue responder quando pensa. Quando Sear pergunta novamente, ela responde dizendo o que aconteceu em todos os casamentos e também em nós. Enquanto ele pede outra foto, o telefone da Iman toca e ele deixa-se ir. Por outro lado, Duigo e Volkan estão preocupados que ele irá atrás do arquivo da Yasmin. Por causa dessa preocupação, o desconforto de Volkan ressurge e Duigo sai da delegacia para levar Volkan ao hospital. Ali, por outro lado, percebe que Duigo e Volkan estão escondendo algo. Após a tarefa que ele deu a Frat, ele encontrou algumas informações. Enquanto conversa com Iman Senger em Conak, ele afirma que só conta a Sear sobre as coisas bonitas nas fotografias. Porque ela tem medo de não contar sobre os maus comportamentos que costumava ter e que Sear possa se lembrar dessa situação a qualquer momento. Senger, por outro lado, consola a Iman dizendo que tudo tem uma sequência e que Sear vai se lembrar deles aos poucos. Duigo levou Volkan ao hospital e pediu-a ao médico para vela. O tio de Volkan, que é médico, queria falar com Duigo e está prestes a dizer que Volkan é muito perigoso. Na mansão, ele quer falar com Sear Senger. Ele queria especialmente descobrir que a Iman estava entediado com alguma coisa e o que aconteceu. No entanto, Senger explica que seria melhor perguntar a Iman sobre isso. Sear imediatamente vai até Iman e pergunta por que ele está se comportando assim e se há algo que ele possa fazer. Iman diz que nada aconteceu e deixa Sear sozinho e vai para seu quarto, entediado. E novamente, ele pensa na linda noite que ele e Sear passaram perto do fogo no passado. O amor por Sear dentro dele queima a Iman. Quando ele acha que Sear vai pensar mal, ele se come. Então ele canta tristemente a música Iman. Quando Sear ouve essa música, ela fica muito impressionada e vai até o quarto de Iman e ouve a Iman. Quando o Iman termina a música, ele percebe Sear. E afirma que aos poucos vai lhe contar algumas coisas sobre si mesmo. É por isso que ela pede que ele se dê algum tempo. Enquanto Duig está conversando com o médico no hospital, Volkan impede de contar a real situação de seu tio. Em seguida, ele vai até Duig e explica sua doença de uma maneira diferente, dizendo que sua prioridade é Yasmin. Duig acredita no que Volkan diz e continua a ajudá-la. Por outro lado, Sear está tentando lidar com o vazio causado por essa perda de memória. Ele dormia à noite e não conseguia dormir. Quando foi à cozinha beber água, lembrou-se da música que Iman cantava e começou a cantarolar. Nesse momento, Iman veio à cozinha. Quando Sear fica preso em uma parte da música e pensa em voz alta, Iman vem até Sear e continua a música de onde Sear parou. Quando Sear afirma que a música é muito tocante, Iman afirma que pode cantá-la quando quiser. Depois, Sear vai para seu quarto, dizendo que tem um exame médico no dia seguinte. Na manhã seguinte, Sear foi para a cozinha preparar o café da manhã. E quando vem Iman, quer saber do que gosta no café da manhã. Iman diz que gosta de omelete e lembra Sear como ele fazia omelete. Enquanto Duig está tomando o café da manhã com o Volkan pela manhã, Ali liga e conta o que aconteceu. Quando Duig o conta a Volkan, Volkan sai de casa com a desculpa de ir ao mercado. Assim que Volkan saiu de casa, ele liga para a mulher que ali encontrou e diz para ele sair de casa imediatamente. Ali veio à casa da mulher. Volkan liga e diz para ele agir como um vizinho e vir atrás da casa. Enquanto isso, Yusuf vem para Iman e Sear. Quando Yusuf diz que não gosta do médico, Sear afirma que não gosta. Depois, eles partiram para o médico com Iman. Quando Sear vai ao médico, ela conta que fez o que o médico disse no encontro anterior. E ele conta ao médico tudo o que aprendeu sobre Iman. Ao contar, Sear afirmou que Iman viveu quando era criança e hesitou ao contar. Quando o médico pergunta por que fugiu da Iman, Sear diz que não fugiu e que sempre vai para Iman. O médico também pede que ele dê um passo adiante e faça algo com Iman. E se vocês fizerem o que costumavam fazer juntos como casal, isso os ajudará a se lembrar. E a Amanda aceita esta tarefa. Amigos, chegamos ao final desta sessão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Para assistir mais vídeos. Obrigado por cuidar de nós. Secorrida. Vejo você em outros vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.